Bem-vindos de volta. Nessa próxima aula nós vamos falar sobre sobreposição e polimorfismo. Sobreposição e polimorfismo são dois conceitos muito importantes na orientação objeto e nós vamos ver exatamente porquê. Apenas um informativo a mais, hoje nós estamos com uma página no Facebook também para nossos informativos. Por exemplo, houve um atraso nos últimos vídeos, podemos colocar nessa página. Então, sem mais delongas, o que exatamente é a sobreposição? No nosso exemplo aqui nós vamos falar sobre um jogo, um jogo hipotético. Então, digamos que eu tenha um jogo qualquer e eu tenha uma classe chamada arma. Por enquanto, para simplificar, essa arma vai ter apenas um dano. A implementação padrão dele é simplesmente retornar zero. Agora, nós temos uma outra classe chamada espada. O que essa classe espada tem? Ela tem um bônus. Para quem já jogou RPGs, por exemplo, sabe que muitas espadas podem ter um bônus de sei lá o que. E ela extends arma, ou seja, ela herda de arma. Na hora em que ela herda de arma, ela herda também este método dano. Mas o que eu faço aqui? Eu sobrescrevo, com essa palavra-chave override, o método dano. E o que significa sobrescrever esse método dano? Significa que quando eu pedir uma arma e passar uma espada, ao invés de usar o dano da arma, eu vou usar o dano da espada, o que faz muito sentido. No nosso caso aqui, eu estou definindo um identificador, chamado dado, que ele puxa um valor randômico. Esse math.random é a forma de escala de falar. Chama o método random da classe ou do objeto math. E esse objeto math, ele tem várias funções matemáticas. Random é uma delas. Random vai retornar um número randômico entre zero e um. Ou seja, vai ser um, por exemplo, 0.459, sei lá. Quando eu pego esse math.random e multiplico por 6, eu estou falando que eu vou pegar um número que vai ser entre zero e entre 6. E depois eu converto to int. To int significa converter para inteiro, obviamente. Então, o meu dado aqui, ele vai ter um valor de zero até 6. Não vai ter, por exemplo, 1.47, não. Vai ser 1 só. E depois eu somo o bônus com o dado. Então, por exemplo, se esse bônus for 1, eu vou ter aqui, como se eu tivesse jogado um dado de 6 lados, que eu vou ter uma distribuição de 1 até 7. Mas, na verdade, o 7 nunca aparece, porque o 1, a distribuição vai de 0 até 1. Nunca é 0, 100% e nunca é 1, 100%. Então, vai ter uma distribuição de 1 até 6, na prática. E aqui eu tenho um método qualquer chamado calcular dano. Pode perceber que esse método calcular dano recebe uma arma. Ou seja, recebe esta classe aqui, arma. E ele, obviamente, chama o método dano desta arma. Aí eu defino o identificador aqui para a espada. Defino uma nova espada com o nosso bônus 1. E mando println calcular dano da espada. Ele vai me imprimir 3 na tela. Por que ele vai imprimir 3? Porque, como eu falei, como eu fiz um override def, ou seja, eu sobrepus este método dano, então, ele não usa o dano da arma, ele usa o dano da espada. Na nossa última videoaula, a gente viu um princípio de Barbara Liskov. A gente viu Liskov's Substitution Principle. O que esse princípio, definido pela Barbara Liskov, diz? Ele define que todas as classes que são filhas de uma outra classe têm que se comportar da mesma forma que a classe pai, quando eu espero uma classe pai. Ou seja, nesse caso aqui, a gente já está tendo uma pequena quebra do Liskov's Substitution Principle. Por que nós temos essa pequena quebra? Porque a arma, o dano, é sempre um valor único, ou seja, sempre zero. Se eu chamar arma.dano, arma.dano, sempre vai dar zero, 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 zero. Nesse caso aqui de espada, nossa randomização aqui, faz com que esse valor seja um, quatro, dois, três, seis, etc. Logo, esse dano, ele é diferente desse dano, embora eles retornem o mesmo tipo. Mas, se o nosso programa não espera que esse dano seja sempre um valor único, isso não tem o menor problema. Ou seja, o Liskov's Substitution Principle não é um princípio exato, ele depende do seu programa. Vamos ver um exemplo de violação mesmo disso, para que vocês comecem a perceber que não é tão simples assim. Nesse caso aqui, eu tenho duas classes, um sistema e um outro chamado sistema monitorado. Novamente, eu tenho uma sobreposição aqui. A sigla do sistema é só SIS. Já a sigla do sistema monitorado é ele inteiro, sistema monitorado. Se em algum ponto do meu programa eu tiver uma coisa assim, salvar dados. Que, na verdade, vai salvar esses dados do sistema num banco de dados, por exemplo, um banco de dados definido como esse daqui, para não entrar em muitos detalhes, eu estou simplesmente dizendo qual é o campo e qual é o tipo. O que eu quero dizer com isso? Que no meu banco de dados, eu tenho um campo chamado tipo e um campo chamado sigla. No meu campo tipo, ele aceita um monte de caracteres. Para a simplicidade, eu encarar isso como uma string qualquer que vai de 0 até 255. E uma sigla, que é uma string que tem que ter 3 caracteres. Eu posso ter duas, eu posso ter uma aqui, embora ele sempre vai salvar com 3 caracteres. Já aqui, se eu tiver 3 caracteres, ele vai salvar somente as 3 caracteres e provavelmente mais um identificador para identificar quantos caracteres tem nessa string mesmo. Mas a gente viu que aqui nós temos uma limitação, uma limitação do nosso sistema. Ele só pode ter 3 caracteres. Logo, isto aqui, ou seja, este override aqui, ele sim, está quebrando o Escob Substitution Principle. Por que ele está quebrando? Porque na hora em que eu mando salvar dados, repara aqui que eu recebo um sistema. Esse sistema, eu ponho o tipo, que é o sistema toString, que basicamente vai ser o nome dessa classe aqui em string. Logo, para sistema monitorado vai ser sistema monitorado, para sistema vai ser sistema. E eu passo a sigla e mando o sistema ponto sigla. É aqui que ocorre a quebra. Por que? Na verdade, não é exatamente aqui. Aqui eu percebo a quebra. Por que eu percebo aqui a quebra? Na hora em que eu for jogar isso para o banco de dados, esse meu código aqui, que é o meu código ofensor, quem está ofendendo o Escob Substitution Principle, não tem 3 caracteres. Ele tem bem mais do que 3 caracteres. Na hora em que eu for jogar isso no banco de dados, eu vou ter um erro, que provavelmente vai ser um erro em tempo de execução, e vai ser muito difícil de capturar isso no lugar certo. porque o banco de dados era uma mensagem, provavelmente em inglês, indicando que... A não ser que você esteja usando o MySQL, mas vamos pensar no banco de dados que não faz esse tipo de coisa. Se eu estiver usando um banco de dados, por exemplo, como o Oracle, ou como o Postgres, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, mas são bancos de dados que são mais robustos... Opa, o Postgres Kelly... Se eu tentar usar um desses bancos de dados, ele vai me dar um erro aqui, especificamente, falando que sigla é muito grande, e a sigla está sendo ofendida aqui, que eu deveria retornar, por exemplo, digamos, M-C-Y-M, ou M-O-N, De qualquer forma, o meu programa espera, indiretamente, três caracteres, eu estou passando bem mais do que três caracteres, logo, esse sistema monitorado, ele não é intercambiável com esse sistema. Se eu espero um sistema, e passo o sistema monitorado, meu programa quebra, consequentemente, isso viola. Existe um outro conceito também muito bom na programação orientada ao objeto, que chama-se polimorfismo, que usado junto com sobreposição, formam, finalmente, digamos assim, que eles fecham o conceito de classes. O polimorfismo nada mais é do que eu ter métodos iguais, por exemplo, converter e converter, mas com assinaturas diferentes, ou seja, aqui eu recebo um número, que é um inteiro, e aqui eu recebo uma string, que é uma string. Esse identificador aqui, do nome do parâmetro, não vale nada. Se eu colocasse N1 aqui, e N1 aqui, daria na mesma. O que interessa é, que aqui é um int, e aqui é um string. Aliás, reparem que esses códigos estão todos em escala, porque, em Ruby, polimorfismo não é suportado. A gente pode imaginar por quê, já que é uma linguagem dinâmica, não tem o comum identificar o tipo de dados, então, número e número vai ser, o número e string vai ser exatamente a mesma coisa em Ruby. Já em escala em outras linguagens tipadas, isso daqui é super suportado. Tanto é que, pode perceber que aqui, como eu estou recebendo um número int, eu posso passar uma string como retorno. E aqui, como eu passo um string, eu tenho um int. Para testar esse código, essas três linhas de baixo aqui, defino um novo conversor, defino uma variável número int, que eu estou falando, olha, converte esse 19 aqui, para um int. Na verdade, isso daqui, ele nem vai pensar nisso, ele vai só ver o parâmetro. Converte esse 19 aqui, que é uma string. Quando ele olhar para esse método, ele vai falar, opa, eu tenho que usar este método de baixo, porque ele está passando uma string, e aí ele, basicamente, chama o método toInt da string, e guarda isso nesse identificador. Já nesse de baixo, ele está pedindo para converter 42. Para converter 42, ele vai usar esse método aqui de cima, porque ele vai falar, opa, para converter um int, eu uso esse método de cima, que a assinatura dele é um int, e vou me retornar um string aqui. Mas isso também pode dar problema. Como assim? Vamos pensar esse exemplo aqui, olha, conversor errado. Repare que os parâmetros do método, eles são exatamente iguais. Então, se eu estou passando um string, e um string aqui, e um string, e outro string aqui, ele vai entender que esses dois métodos recebem o mesmo número de parâmetros, ele não tem como resolver isso, em tempo de execução. Tanto é que, não interessa para ele, se isso daqui é um int, ou se isso daqui é um double. Se ele está retornando um int, ou se ele está retornando um double. Em nenhum momento, quando, por exemplo, se eu fizer val, n, dois pontos, int, e aí falar, que isso é igual a conversor, ponto, converter, não vai adiantar nada, porque, ele não consegue resolver, que esse parâmetro que eu estou passando aqui, ou seja, esse 10.1 aqui, ele não consegue saber se isso daqui tem que ser chamado para int, ou para double, mesmo eu tendo falado que eu quero uma, identificador aqui, eu quero um identificador, que é um inteiro. Não adianta, ele não consegue resolver isso. Como ele não consegue resolver, ele vai me dar um erro de compilação, no tempo em que ele está construindo o programa, que vai me dizer, olha, esse conversor aqui, quer dizer, na verdade, esse conversor aqui, já foi definido aqui em cima. Se esse conversor aqui já foi definido aqui em cima, eu não sei o que fazer, eu não posso duplicar o meu método. Detalho interessante, que em Ruby, obviamente, eu não teria essas assinaturas todas aqui, se eu definir o método duas vezes, não vai acontecer nada, ele simplesmente vai usar a segunda definição. Já a escala não, a escala é mais rígida. Só pode definir uma vez e acabou. Certo, e se eu tivesse um outro parâmetro aqui, por exemplo, que fosse um string também, que falasse, ah, nesse novo parâmetro aqui, eu identifico se ele vai converter para int ou para double. Dá na mesma. Em tempo de compilação, no caso, ele não consegue identificar que aquele parâmetro está escrito int, e consequentemente ele vai ter que usar esse método. Então, toda vez que for definir um polimorfismo, que é definir o mesmo método duas vezes, você vai ter que ter essa assinatura aqui, diferente, desta assinatura aqui. Se ele for igual, como é o caso aqui, ele não vai conseguir resolver, mesmo que o retorno do método seja diferente. Por fim, a gente tem um conceito que é usado em escala, em algumas outras linguagens, como, por exemplo, o próprio Ruby, Python, acho que C Sharp também usa esse conceito, que é o conceito de parâmetros padrão. Java não tem esse conceito, então é um conceito novo para quem está vindo da programação Java. O que é parâmetros padrão? Bom, vamos começar pelo princípio. Temos uma classe chamada parâmetros padrão, um nome qualquer aqui. Eu tenho o método olá, que no padrão ele vai escrever olá mundo. E por que por padrão ele vai escrever olá mundo? Porque ele recebe dois parâmetros, um chamado saudação e um chamado quem. Saudação é um string, quem é um string. Só que o padrão de saudação, dá para ver aqui, é olá. E o padrão de quem é mundo. Aqui, no corpo do método mesmo, eu só concateno saudação, uma vírgula e quem. Então, se eu chamar isso daqui classe ponto olá, sem parâmetro nenhum aqui dentro, ele vai me tornar olá mundo, que é exatamente o olá concatenado com uma vírgula e concatenado com o mundo. Agora, se eu passar um parâmetro, como por exemplo, bom dia, ele vai escrever bom dia mundo, porque o olá passou a ser bom dia, que eu passei o parâmetro aqui. A vírgula, obviamente, vem dessa concatenação aqui, e o mundo vem da string padrão mundo. Se eu passar os dois parâmetros, bom dia e o quem, ou seja, bom dia, Maurício, ele vai imprimir bom dia, vírgula, Maurício, porque aí ele jogou bom dia aqui em saudação e Maurício aqui em quem. No último caso, a gente não precisa necessariamente passar esses parâmetros no mesmo formato que eles estão aqui definidos. Aqui, e essa é uma sintaxe específica de escala, e de Python, Python também usa esse tipo de sintaxe para parâmetros padrão, eu posso passar quem igual a Maurício. Quando eu passo quem igual a Maurício, eu estou falando, olha, usa o saudação, com a string padrão que ele está, mas muda o quem para Maurício. Então, aqui ele vai imprimir olá, vírgula, Maurício. Um conceito bem interessante, e ele segue todos os princípios que a gente viu anteriormente. Logo, e isso é uma coisa bem interessante de se falar, se eu tivesse nessa classe um outro método olá definido assim, sem parâmetro nenhum, o que acontece? Isso daria problema. Por que daria problema? Porque saudação já tem um parâmetro padrão. Quem também já tem um parâmetro padrão. Se eu chamo isso aqui, ele resolve para quem? Para esse de cima ou para esse de baixo? Não dá para resolver, não dá para saber para quem que vai. Mesmo se eu tivesse, por exemplo, um def olá com um padrâmetro qualquer que é um inteiro, com um inteiro, mas que ele recebe um parâmetro padrão, por exemplo, um, isso também dá problema. Por que? Porque ele tem um parâmetro padrão aqui. Então, se eu chamar novamente ele vazio, eu não sei se eu resolvo para esse daqui que espera um inteiro com padrão um, ou se eu resolvo para esse daqui que espera duas strings com padrão olá mundo. E isso vale para qualquer combinação. Então, se eu tiver um olá que recebe apenas uma string, ele também não consegue resolver se é para esse ou se é para um olá que tem apenas uma string. Logo, a lição que fica no polimorfismo é essa. Scala e outras linguagens tipadas, como, por exemplo, Java, o próprio Scala mesmo, enfim, qualquer linguagem que espera um tipo de dado específico, quando eu for fazer polimorfismo, eu tenho que garantir que, se eu tiver vários métodos, que o compilador sem olhar para os parâmetros, ou seja, sem olhar para o conteúdo dos parâmetros e apenas olhando para o tipo deles, consegue saber para qual método que ele vai rotear. Se você tiver alguma dúvida, por exemplo, ah, mas esse método aqui vai rotear para o método 1 ou para o método 2, somente olhando que isso daqui é um olá que espera uma string, então, pode ter certeza que a linguagem também vai dar problema. Esse é o conceito de parâmetros padrão, nós vimos várias coisas, a gente viu sobreposição, a gente viu polimorfismo, viu parâmetros padrão e faltam apenas alguns conceitos para nós terminarmos finalmente tudo o que a gente pode saber sobre classes em escala e consequentemente também em Java.